Bom pessoal, agora eu vou mostrar um outro recurso para vocês, utilizando a ferramenta Transparência Interativa, que você já aprendeu, e fez um efeito super bacana, só que agora eu vou mostrar mais possibilidades que você pode fazer com essa ferramenta, justamente utilizando os recursos que você já aprendeu, e eu sempre batendo na tecla, que se você misturar todos os recursos que você aprendeu, ou seja, misturar as ferramentas que você já conhece aqui no CorelDRAW, você tem efeitos incríveis, tá certo? Então, o que você vai ter que fazer? Muito simples, eu vou importar uma imagem aqui que eu já tenho, tá certo? É só você procurar no Google, você pode procurar qualquer imagem, pode ser com fundo branco ou transparente de preferência, tá certo? Se você pegar uma imagem dessa mulher que ela esteja em uma paisagem, não vai ficar legal, ou se tem algum fundo, por exemplo, preto, azul, amarelo, ou uma paisagem, como eu disse, não vai funcionar. Se você quiser fazer esse recurso, aí você teria que levá-la para o Photoshop, e tirar o fundo, e trazer aqui para o CorelDRAW. Nesse caso, eu peguei essa imagem no Google, tá certo? Com fundo transparente, mas lembrando, se for fundo branco, dá certo também. O que você vai ter que fazer? Primeiramente, eu vou até duplicar ela aqui, ó, pressionando mais no teclado, eu vou duplicar e vou deixá-la quietinha aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar ela em uma espécie de um vetor. Só que, na verdade, quando a gente transforma em vetor uma imagem, ou seja, uma foto, não vai ficar realmente um desenho, vai ficar todo pixelado e vai ficar horroroso. Mas, para que eu possa tirar o contorno dessa mulher bonita aqui, eu preciso fazer esse processo. Então, eu vou selecionar aqui o menu Bitmap, tá certo? E vou vir aqui, ó, rastreio de contorno, imagem de alta qualidade. Esse processo aqui, ele só é bacana com coisas mais simples, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Mas, para a imagem, você jamais faça isso falando para o seu cliente, por exemplo, que eu vou transformar a sua foto, ou seja, a sua imagem, num vetor, que não vai ficar legal, vai ficar assim, horroroso. Então, eu vou só aumentar um pouquinho mais os detalhes, que fica um pouquinho melhor. Só que, se você fizesse isso aqui, pessoal, com a foto e quiser colocar numa camiseta, numa caneca, ou qualquer outro produto, vai ficar um horror, tá? A técnica que eu estou utilizando aqui é justamente para eu tirar o contorno dela. E aí, você marca aqui, ó, excluir imagem original e remover o fundo. E clica em OK. Muito bem. Ficou aqui tudo feinho, olha só. Ficou um horror. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nela e vou vir aqui em Organizar, Grupo, Desagrupar. Desagrupando, eu vou selecionar ela toda, tá certo? Com a ferramenta de seleção. E aí, você já aprendeu. Eu vou criar um limite. Lembra que eu falei para você? Quando você clica em Criar Limite, ele cria um contorno. Então, eu vou Criar Limite. Já criou aqui o meu contorno. E é isso que eu preciso. Agora, isso aqui, eu excluo. Tá certo? Não me interessa mais. Eu vou duplicar isso aqui, pressionando mais novamente no teclado. Vou ficar com duas aqui, só por segurança. Beleza? Vou deixar aqui assim. Agora, eu vou importar um fundo aqui. Eu coloquei aqui como Pôr do Sol. E vou importar e clicar em OK. E vou clicar e arrastar. Muito bem. Vou trazer aqui o contorno. Vou aumentar mais ainda. E vou posicionar através do Power Clip que você já aprendeu. E aí, você clicando aqui no Pôr do Sol, você vai em Efeitos, Power Clip, colocar dentro de recipiente. Vai ficar essa setinha. E aí, você clica aqui dentro. Não ficou legalzinho? Segura a tecla Ctrl e clica aqui dentro uma vez. Você vai entrar na edição do Power Clip. E agora, você arrasta e posiciona como você achar melhor. Vou deixar mais ou menos aqui. Vou segurar a tecla Ctrl e vou clicar aqui fora para sair exatamente da edição do Power Clip. Clica. Muito bem. E aí, ele está com um contorno. Para tirar o contorno, você já aprendeu também. Clica com o botão direito do mouse em cima do X. Pronto. Eu tenho aqui o Power Clip. Coloquei exatamente a minha paisagem dentro da silhueta daquela mulher. E agora, eu vou fazer o seguinte. Aí, eu vou clicar aqui na mulher e vou em Efeitos, Ajustar, Dessaturar. Ou seja, eu vou transformar essa foto em tons de cinza, ou preto e branco, como você achar melhor. Dessaturar. Bom também. Agora, eu vou clicar nela e arrastar aqui para cima. Deixando bem centralizadinho. Assim. Muito bem. Clica nela. E agora, eu vou exatamente na ferramenta Transparência Interativa, que você já aprendeu. Clica, segura o botão do mouse e arrasta aqui para baixo. Pode ser de baixo para cima, de cima para baixo. Não importa. E aí, eu vou no modo de mesclagem e vou colocar aqui, exatamente, Sobrepor. O Sobrepor, não importa se você está com fundo branco ou transparente, ele não vai aparecer para você o fundo. Se você colocar Sobrepor e essa mulher estivesse com fundo, não iria ficar legal assim aqui a silhueta. Beleza? Muito bem. Então, eu vou deixar aqui em Uniforme. E aqui, eu vou colocar, por exemplo, 100%. Ou 0%, fica melhor. Isso. Olha só que legal. Olha só que bacana, cara. Já terminei aqui o meu efeito. Então, esse aqui é 1. Vou deixar ele aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui para a esquerda. Só que você tem que entender que quando você trouxer para a esquerda ou para a direita, como ele está com uma transparência, a gente não percebe. Então, para você não se perder, o que eu faço? Eu vou fazer um retângulo aqui de qualquer tamanho e vou pintar aqui de cinza clarinho. Só para eu trazer a transparência, para a gente não se perder. Então, eu vou clicar com o lado direito, Ordenar, para a frente da página. E vou clicar em OK. Opa! Não apareceu. Clica aqui, Ordenar, para trás da página. Não exibir. Aí sim. Pronto. Então, está aqui. Se eu pintar de mais escuro, até aparece melhor. Novamente, eu criei esse retângulo aqui de qualquer tamanho. É só para eu não me perder. Porque se eu colocar aqui, eu não consigo visualizar. E se eu começar a trabalhar aqui, eu me perco. Então, eu vou deixar aqui assim, por cima de um fundo, só para a gente não se perder. Agora, como eu já tenho aqui o efeito, é isso que é interessante você entender. Você salva esse arquivo e toda vez que você quiser criar esse tipo de efeito, ele já está feito. Basta você trazer a imagem original preto e branco para o seu lado esquerdo ou direito, para que você não se perca e coloque o fundo como eu fiz. E aí, através do Power Clip, que já está montado, eu vou segurar a tecla Ctrl e vou dar um clique aqui. E aí, eu vou deletar. E o que eu vou fazer? Eu vou trocar o fundo. Eu vou vir aqui, importar. E aí que você escolhe uma outra paisagem. Vou clicar aqui, importar. Clico em OK. Clico e arrasto, porque eu já estou dentro do Power Clip. E aí, eu vou melhorar aqui. Quero deixar mais ou menos aqui assim. Posso até aumentar aqui um pouquinho. Vou deixar mais ou menos aqui assim, para baixo. Desse jeito aqui. E aí, eu preciso sair do Power Clip. Segura a tecla Ctrl. Clica aqui fora. Prontinho. Agora, esse cinza aqui não me interessa mais. Eu vou clicar aqui e arrastar aqui a minha mulher para aqui dentro. Olha. Na verdade, eu não estou arrastando para dentro. Apenas estou arrastando para ficar por cima daquele meu Power Clip. Olha aqui. Olha que coisa mais linda, cara. Vou selecionar o zoom para que eu possa posicionar aqui corretamente. Olha isso. Olha isso que show, cara. Dois efeitos espetaculares. Vou selecionar aqui. Vou dar um Ctrl G para agrupar. E vou aumentar aqui. Olha que legal. E aí, eu vou dar um duplo clique. Você já aprendeu que acaba criando aqui um retângulo do tamanho da sua área de trabalho. Dessa forma, eu vou pegar o conta-gotas que você já aprendeu. Vou pegar aqui um tom de azul, por exemplo. E vou clicar aqui dentro. Ah, professor. Mas ficou muito escuro. Não tem importância. E aí, eu já mostro uma outra técnica aqui para você. que eu acho que eu nem mostrei ainda. Você vem aqui. Preenchimento interativo. Esse eu já mostrei. Preenchimento de malha. Olha aqui. Vai ficar dessa forma. Na verdade, se eu quiser, eu posso aumentar quantas malhas eu quiser. E aí, eu dou um clique aqui. Nesse retângulo. E aí, eu posso escolher a cor aqui. Eu posso deixar um pouquinho mais claro. Eu venho aqui. Nesse aqui. Posso colocar um desse tom. Posso clicar aqui. Colocar essa cor. Já não ficou legal. Um laranja. Também não ficou horrível. E aí, você vai misturando as cores. Eu posso colocar aqui. Por exemplo, esse azul. Olha, assim já ficou mais interessante. Só para você entender como é que funciona. Mas, eu vou dar um CTRL Z. E vou deixar aqui, na malha. Só desse jeito assim. Olha que show de bola. Bem bacana. Fala a verdade. Aqui, parece que deu uma saída. Coloca um pouquinho mais para a direita. Só que, na verdade, eu tenho que desagrupar. Porque estava agrupado. Colocar um pouquinho mais para a direita. Aqui, esquerda. Aí, agora está certinho a imagem. Estava um pouquinho para fora. Vou dar um CTRL Z. Está vendo? Vou voltar aqui. Aqui. Isso. Estava mais ou menos assim. Então, tem que trazer para cá. Para ficar certinho. Prontinho. Olha só que show de bola. Dois efeitos muito bacanas. Vou dar um CTRL G. Para que eu possa movimentar. É claro que esse aqui não vai combinar aqui. A cor. Mas, só para você ver aqui. Olha só que show de bola. Vou trazer aqui. E ajeitar. Assim. Opa. Tem que deixar um pouquinho mais aqui. Aí, aqui. Assim. Na verdade, para não ficar lutando. Eu posso colocar dentro do Power Clip. Mas, é isso aí. Olha só que show de bola. Isso aqui eu deleto. Na verdade, eu posso até deixar aqui. E posso até diminuir. Porque vai ficar um negócio bem legal. Quer ver? Para as pessoas entenderem. Fica até como propaganda para colocar lá no Facebook. Para divulgar o curso. Seleciono aqui esses três. Na verdade, eu deixo até mais próximo. Aqui assim. Vou selecionar aqui os três. Vou diminuir. E vou colocar aqui assim. Antes. Depois. Olha que legal. Chique, hein? Bem interessante. Fala a verdade. E é isso aqui. Eu vou chamar de. Efeito. Dupla. Exposição. E vou trocar aqui a fonte. Vou colocar aqui uma fonte Bebas. Vou aumentar aqui. Vou aumentar. E aí eu posso criar uma transparência aqui também. Por que não? Olha. E coloco aqui. Desse jeito. Beleza? Gostou? Vou esperar esse exercício aqui no meu e-mail. Comercial. Arroba. Comunidade. Comunidade. Com. Com.br Não precisa ser necessariamente com essa imagem. Para você pesquisar. Coloquei lá no Google. Mulher bonita. A ideia. É você fazer justamente diferente. Você entendeu aqui o processo. Eu quero que você escolha a imagem de sua preferência. Lá no Google. E me mostre o resultado no meu e-mail. Beleza?